Ela dança que soma com muita euforia A brincarinha bonita também quis bombar Ela dança que soma com muita euforia A brincarinha bonita também quis bombar Ainda sabe por aí uma moda qualquer As terceiras malagras que a vida nos dá Ainda sabe por aí uma moda qualquer As terceiras malagras que a vida nos dá A brincarinha A brincarinha A brincarinha A brincarinha Vem dançar Vem volar Vem desta noite Vem matar A chorar A brincarinha A brincarinha Vem dança que soma com muita euforia A brincarinha A brincarinha bonita também quis bombar Ela dança que soma com muita euforia A brincarinha bonita também quis bombar Vem dançar 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 Nossa vida é tão curta e o dia se vai Vem juntar-te comigo, vem juntinho ao ver Nossa vida é tão curta e o dia se vai Africana, Aleiriana Africana, vem dançar Esta milídeo, esta milídeo Vem matar, esse é o lado Africana, Africana Vem dançar, vem dançar Esta milídeo, vem matar A chorar Africana, Africana Vem dançar, vem colar Esta milídeo, esta milídeo Vem matar, esse é o lado Africana Então vamos a mais uma Esta aqui, todos vocês conhecem, vai lá Eu sou feliz com a vida que levo No meu bom vinho é uma alegria Com o pirola, trato do gato E as galinhas que eu passo a dia E tenho o cão que é um louvor E tenho o poço que é um louvor E tenho o poço que é um louvor Labro até de comer o trato Acreste tira as botas Essa matemática real É o pé que eu tenho Já sou Eu sou calói Eu sou calói Em vontade do meu caralho Com o nosso plano ou Eu sou calói Eu sou calói Faço cânticas de amor Para enfrentar a minha amada Cadu? De madrugada, de madrugada sou No meu montinho, a mulher de tanto amor Eu sou calóio, calóio e leitejano No meu montinho não falta nada Por isso mesmo não vou embora Atrás da porta tem uma espingada E o cantor ainda sai a hora Eu sou feliz, aquilo ele fará Vejo as ferniches que são tão bonitas E à noitinha quando eu estou deitado Eu sou os grilos e as arras Minhas dias voltas a ser amada Como ao tempo já sou Eu sou calóio, eu sou calóio Ao lado do meu papado Com um laço para de boi Eu sou calóio, eu sou calóio Faço cantigas de amor Vou cantar à minha amada De madrugada, de madrugada Sou feliz do meu montinho Então é que eu tenho sonho Eu sou calóio, calóio e leitejano Avalho Olha, deixa de dançar é comigo, pronto Avalho E ó Maria, tu põe-te bonita Vim-te aos lábios e coisas e tal E este oito, pão-lhe janta à glória Que mete a mesa lá no cantar E o meu rebanho está contra o lado Ando à vontade e não há cegresso Por um aceso muito desco Pois o meu carro deu GPS E as rodas a ser amada Que no hotel já sou Eu sou calóio, eu sou calóio Montado no meu cavalo Com um laço para de boi Eu sou calóio, eu sou calóio Às cantinhas de amor Cantar a minha amada De madrugada E o meu garçom Diz do meu montinho Com um leitejano Eu sou calóio, calóio e leitejano Vai, Rona Ó, Dona Alice, tem os empregados todos a bailar Vai, estou-se pedindo Tira as botas de esse amado Que no hotel já sou Por quê? Eu sou calóio, eu sou calóio Montado no meu cavalo Com um laço para de boi Eu sou calóio Eu sou calóio, eu sou calóio Passo que eu tenho Pra cantar a minha mágoa De madrugada De madrugada Sou o que diz do meu montinho Com um leitejano Eu sou calóio, calóio e leitejano Eu sou calóio, calóio e leitejano Eu sou calóio, calóio e leitejano Oi, eu sou calóio Vamos lá, mais uma E os dias que me amavas, linda morena Se dias que me enganavas, viste pequena Amor com o teu amor já não vale a pena Mas sabes que ainda sou louco por ti, amor Eu sou calóio, calóio e leitejano Miraxi, minha alma cigana Miraxi, pra onde eu vou Um dia serás louco por ti, amor Mirar os teus olhos negros Veja teus lábios de velho Descobrir o teu segredo Um pedacinho do céu Mirar os teus olhos negros Veja teus lábios de velho Descobrir os meus segredos Um pedacinho do céu Onde que tu me queiras Onde que tu me queiras Eu vou bailar Onde que tu me queiras Onde que tu me queiras Eu vou bailar Opa! Bora! Todo mundo! Diz que me amavas, linda morena Sabias que me amavas desde pequenas Onde que o teu amor já não vale a pena Mas sabes que ainda sou louco por ti, amor O meu coração, ele diz que não se engana E um dia irás sem mim e calma-se e ganda E um dia irás sem mim e por onde eu vou E um dia irás sem mim e por onde eu vou Descobrir os teus olhos negros Veja teus lábios de velho Descobrir o teu segredo Um pedacinho do céu Descobrir os teus olhos negros Descobrir os teus olhos negros Descobrir os teus olhos negros Um pedacinho do céu Onde que é bom lá? Onde que tu me queiras Onde que tu me queiras Eu vou bailar Eu vou bailar Eu vi que tu me queiras Eu vi que tu me queiras Eu vou bailar Eu vou bailar Siga e dizer o contrário Vá bailar Eu sei que tu me queiras Eu sei que tu me queiras Eu vou bailar Eu sei que tu me queiras Eu sei que tu me queiras Eu vou bailar Eu sei que tu me queiras Eu vou bailar Eu sei que tu me queiras Eu vou bailar Eu vou bailar, eu vou bailar Eu sou português e imigrante Chora, chora, linda, chora Vou-me embora para o estrangeiro Chora, linda, que eu vou-me embora Deixa o pai, deixa a mãe Deixa a mulher achar Que os filhos levam lembrança Tenho esperança de lutar Ó português e imigrante Que deixaste a tua pedra Vás-me a lembrar o seu lado Quando o pão tem a guerra Ó português e imigrante Que deixaste a tua pedra Vás-me a lembrar o seu lado Quando o pão tem a guerra É que é? Sou português e imigrante Chora, chora, linda, chora Vou-me embora para o estrangeiro Chora, linda, que eu vou-me embora Deixa o pai, deixa a mãe Deixa a mulher achar Os filhos levam lembrança Vás-me a lembrar o seu lado Fala, Alho! Oh, minha mãe, minha mãe, tantas vezes me vais chorar Aquela velha casinha onde tu ficaste a chorar Oh, minha mãe, minha mãe, quantas vezes me vais lembrar Aquela velha casinha onde ficaste a chorar Sou português de imigrante, chora, chora, diga, chora Vou-me embora para os teus anos, chora, diga que vou embora Deixa o pai, deixa a mãe, deixa a mulher chorar Os filhos de moça, tenho esperança de voltar Sou português de imigrante, chora, chora, diga, chora Vou-me embora para os teus anos, chora, diga, vou-me embora Deixa o pai e chama, deixa a mulher a chorar Que os filhos levam para a santa distância de voltar Esta agora nem sequer é preciso par, nem é preciso nada Solta-te, liberta-te, abre as asas do sol e do futuro para saborear Solta-te, liberta-te, calma nada, já estou junto até eu poder acordar Eu vou beijar, vou dançar, vou dormir até me cansar, toda noite, toda noite Vou beijar, vou dançar, vou dormir até me cansar, toda noite, toda noite Solta-te, liberta-te, abre as asas do sol e do futuro para saborear Solta-te, liberta-te, calma nada, já estou junto até eu poder acordar Eu vou beijar, vou dançar, vou dormir até me cansar, toda noite, toda noite Vou beijar, vou dançar, vou dormir até me cansar, toda noite, toda noite Quando te perguntam se estás cansada, sem a terceira apaixonada É uma verdade, toda a gente sabe Coração Guilherme não tem nada Solta-te, liberta-te, liberta-te, calma nada, já estou junto até me cansar, toda noite, toda noite Vou beijar, vou dançar, vou dormir até me cansar, toda noite, toda noite Neste caso é tudo à tarde Não foi nada, o que é que ireste a fazer a Itália? Vota lá Solta-te, liberta-te, calma nada, já estou junto até me cansar, toda noite, 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 toda Dona noite, dona noite Conexar, dorosar, okum que tem que passar Dona noite, dona noite Conexar, dorosar, okum que tem que passar Dona noite, dona noite Conexar, dorosar, okum que tem que passar Dona noite, dona noite Dona noite Vamos a mais uma Em qualquer lugar do mundo Recanto em profundo Vemos lá o português E da unir saída e da igreja Surgiu-se o alem E há tanto tempo não vê A Suíça na Almanha A Bélgica na Holanda A França e o Canadá é lá Português de coração Orgulho de uma nação E não esqueces que deixo lá Todo mundo, não é que é? Canta, canta, passarinho Vai cantar pro imigrante Quando deixaste de mim Vejo-lhe o seu cantinho E hoje chora distante Canta, canta, passarinho Leva-lhe uma alegria Desde que se foi embora Mas já só se me chora E sempre me compartilha Vem com o sonho E se não se beira De uma alegria E um brilho no meu olhar Por este dia de prazer Onde estive a andar no valor Lá longe vai estravar Chega à casa já cansado Na sua cama deitado A saudade a beber-da-maris Recurda-me os que mais amam E o pão paga a chama Chora a palma dos seus pais Como é que é? Vamos lá! Canta, canta, passarinho Vem cantar pro imigrante Como tu deixaste de mim Deixaste o cantinho E hoje chora distante Canta, canta, passarinho Leva-lhe uma alegria Dizem que se foi embora Quando está só me chamou Sabe-lhe uma partilha Canta, passarinho Canta, passarinho Canta, passarinho Canta, passarinho Canta, passarinho Canta, passarinho Vem cantar pro imigrante Como tu deixaste de mim Deixou-lhe um sinto cantinho E hoje chora distante Canta, passarinho Canta, passarinho Canta, passarinho Canta, passarinho Canta, passarinho Canta, passarinho E agora vamos lá saber O que é que vocês vão fazer Esta tarde O que é que fazes esta tarde? Quero sair para namorar Deu o telefone e não respondo-te Será que já tens outro para o que é que fazes esta noite? Tenho saudades de te amar De bailar comigo pela noite fora Me quer Ai, 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 ai Até vejo-lhe sem faltar as horas Ai, 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 ai De madrugada morrei nos frios braços Ai, ai, amor O que é que fazes? O que é que fazes? Põe-me a ver-es por favor Vamos lá Puxa aí O que é que fazes esta noite? Quero sair para namorar Deu o telefone e não respondo-te Será que já tens outro para o que é que fazes esta noite? Tenho saudades de te amar De bailar comigo pela noite fora Uau Ai, 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 ai Há-te um beijo lindo e sem faltar as horas O que é que fazes? O que é que fazes? Ai, 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 ai E de madrugada morrei nos frios braços Ai, ai, amor O que é que fazes? O que é que fazes? Responde uma vez por favor O que é que fazes esta noite? Quero sair para namorar Eu sair para namorar Eu tudo fora não respondo-te Piraco já tens outro para o que é que fazes esta noite? O que é que fazes? O que é que fazes? Cuidado com os meus dentes, ouviu? 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 Acho que vou ficar desdentado esta tarde Ô Maria da Fé, ata uma placa Que vai lá e contigo pela noite agora Ei, ai, 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 ai Dá-te um beijo lindo sem plantar as ondas Sobre a quinta e sereia Ai, 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 ai E de madrugada morrei nos frios braços Ai, ai, amor O que é que fazes? O que é que fazes? Espor uma vez? Para! O que vai lá e contigo pela noite fora Como é que é? Ai, 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 ai Dá-te um beijo lindo sem contar a razão Ai, 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 que mergata morrer nos meus braços Ai, ai, amor, o que é que fazes, o que é que fazes-nos por uma vez, por favor Vá lá Os voos já tem só vestir a lua Quando nasce a madrugada sobre a feira E o primeiro e o médico da rua Há as roupas nela na ribeira O senhor se gira a terra comprida E os tisórios têm cheio de dois maninhos Há as cabeadas mais escondidas Cheira a iscas com elas e a vi O café e o mar com a portada O que é que cheira? Cheira bem, cheira a Lisboa Uma rosa bonita da pauta Cheira bem, cheira a Lisboa E a pregata se ergue na flora A periga que vem a passar Cheira ao vento que se eu ando a Lisboa Lisboa tem cheio de flores e demais Venham para o Lai Venham para o Lai O graveiro lá em uma portada Cheira bem, cheira a Lisboa E uma rosa de perigo na tapada Que é que cheira, cheira bem Cheira a Lisboa A pregar-te em si era e na broa A varinha que tem de passar Cheira ao banho que são de Lisboa Que não tem cheiros de flores e de mar Cheira bem, cheira a Lisboa